Música Esse ano a gente conseguiu alguns diferenciais dentro da estrutura do Montenegro de Sena que eu acho que contribuem para que ele seja realmente um sucesso. O primeiro fator que a gente destaca com muita alegria é a questão de público. A gente teve 1.200 pessoas em dois dias de festival e ainda não começamos o terceiro. A gente acredita que a gente vai chegar perto das 3 mil pessoas que assistiram teatro em uma semana. Isso é um número significativo se a gente for pensar em uma cidade como Montenegro, dificuldade toda de trazer público, mesmo que a gente tenha esse título Cidade das Artes que a gente está ajudando a contribuir para ele. Então, acho que os espetáculos foram muito bacanas, os que já passaram por aqui, os debates foram em alto nível, a gente conseguiu construir conhecimento em relação ao teatro. Então, para mim são esses dois aspectos que eu traria agora, no primeiro momento. É essa quantidade imensa de público, que para quem faz evento sabe que não é muito fácil, se a gente conseguir movimentar esse número. E a qualidade, tanto do trabalho que a gente fez com os grupos, a qualidade da seleção e até mesmo os debates, que tem sido um momento de grande aprendizagem também. As propostas do Montenegro de Sena, esse ano a gente estruturou um pouco melhor do que a gente entendia ser esse festival. E um dos tripés que a gente levanta é, além da fruição das obras, além também do bate-papo, a questão formativa. Então, essa ideia motivou a nossa saída para 10 escolas em Montenegro. Então, o Montenegro de Sena já começou há quase um mês atrás, quando a gente visitou escolas, desenvolveu uma oficina de teatro com as escolas, e aí hoje eles estão podendo assistir as apresentações, estão podendo ver um pouquinho do que eles experimentaram. Então, eu acho que é com certeza um trabalho que também, além de fomentar a cadeia cultural da região, que é uma das nossas propostas, a gente consegue esse ano ter realmente uma... Podemos dizer que a gente conseguiu uma estrutura formativa de público. Ah, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. Farte! Ah, calme-se, minha filha, calme-se.